Ó, vocês já estão aqui, os sócios estão aqui ao vivo, assistindo a gravação, participando, comentando. Jamã, Rafael e você, bem-vindo ao Diário Semanal. Vamos dar as notícias dessa semana, dando risada. E claro, a nossa plateia no Bixiga Comedy Club! Check-up uma câmera pra vocês verem a plateia mais bonita de São Paulo. Tão bêbados, claro, mas enfim. Michael Jackson tinha 19 identidades falsas pra comprar drogas. A TMZ informa que tá preparando esse novo documentário sobre o rei, revelando esse lado do cantor desconhecido dos fãs, um ser humano dependente de remédios, capaz de tudo pelo vício. Mas o que tem de desconhecido nisso, gente? É a parte que ele é humano? Eu não sabia, fiquei surpreso mesmo. Pra adquirir essa medicação pesada em várias farmácias, o que ele fazia? O documentário conta que o Michael chegava a usar 19 identidades falsas. Ele se passava por 19 pessoas diferentes pra comprar droga e a gente achando que aquilo tudo era só os irmãos dele. O documentário também conta com depoimentos inéditos de vários médicos e outros profissionais, como o Harry Glassman, o cirurgião plástico, que falou que ele ia no Dr. A e aí pedia um sedativo. Depois ia no Dr. B e pedia a mesma coisa. Mas quando ele criou uma droga pesadíssima, ele ia no Dr. Ray. E o pior, gastava muito dinheiro, pois nunca foi na Ultrafarma. Vai agora! Entra a Claudete Troiano pra anunciar. O vício do Michael Jackson começou em 1984, depois da gravação de um comercial pra Pepsi. Ou seja, ele não era só usuário de drogas, ele anunciava as drogas. Era garoto propaganda! O Diário Semanal começa agora! Muito bem! A plateia está animadíssima! A gente grava toda quarta-feira. Você quer assistir? Vem assistir, tem show. Depois tem a gravação do Diário Semanal, tem bate-papo, entrevista. Toda quarta no Bixica Comedy Club. O link está aí embaixo. Ah, seja sócio! Os sócios estão aqui, batendo papo com a gente. Eles participam, inclusive, com as perguntas quando a gente faz a gravação da entrevista. A partir de R$ 7,90 você ajuda demais! Faça como o véio da van! Apoie! Apoie seu... Faça como o véio da van e apoie seu comediante favorito! R$ 7,90 por mês, gente! Dá pra pagar a cerveja. Quanto tá a cerveja aqui? R$ 10,00 long, R$ 615. É! Não dá pra pagar a cerveja no Bixiga, mas é muito legal vir aqui. Vamos falar de televisão. Fora do ar desde 2007, linha direta, o programa que era um sucesso, pode estar voltando pra programação da Globo. A nova diretoria de jornalismo tá pensando em colocar esse conteúdo sobre crimes na programação, até porque muita gente acha o contrário, mas passar propaganda política não conta como crime, né? O programa tá voltando por causa desse grande sucesso, número absurdo de pessoas que tá interessada em true crime. Sabe aqueles podcasts de true crime? Crimes verdadeiros, sabe? Crimes verdadeiros. A mulher da casa abandonada, aquele caso do Menino do Sul, colocar leite condensado no pão. Crimes reais! Crimes reais! Inclusive, o linha direta, na última versão, ele ajudou a localizar centenas de pessoas que estavam desaparecidas, sumidas. Desaparecidas, ninguém mais ouviu falar. Essa é uma das apostas da Globo, usar o programa pra tentar descobrir onde está Marina Silva. Ela é candidata a deputada, sabia? Descobri outro dia. Candidata a deputada, Marina Silva. Segundo o jornal O Globo, eles tão procurando por um novo apresentador desse novo linha direta justiça, já começaram a procurar, agora nem sei porquê, tão procurando. Pra que procurar? A Globo já tem apresentador que entende de gente com um problema na justiça. O Luciano Huck. É só olhar o Instagram dele. A nova temporada com novos crimes e novos criminosos vai ao ar somente depois das eleições. Porque eles não querem concorrência. E ainda com as pessoas comentando na internet, o programa ainda pode ter um impulso muito maior, né? Pode viralizar. A ideia é até refletir sobre a impunidade em casos de crime absurdos, que nunca foram falados. O primeiro deles é sobre a própria Globo, que em 2015 cometeu o crime de acabar com a TV Globinho. Foi pra você, achei graça. Não estava prestando atenção na única piada que era pra ela. Vamos a um giro de notícias do Diário Semanal. No Japão, um trabalhador está comemorando quatro anos no emprego onde não faz nada. Ah, sim, ele estava no Brasil essa semana falando que é imbroxável. É verdade? Ah, é outro! É um japonês. A gente já falou desse japonês aqui. Shoji Morimoto foi contratado pra não fazer nada quatro anos atrás em Tóquio. Ele resumiu a profissão dele assim. Ele se aluga pros clientes. É o Uber mais estranho do mundo. Que no começo a pessoa precisava comprar carro pra ser táxi. Aí vem a internet e passou a alugar carro pra ser Uber. Aí dá agora pra ter só uma bicicleta e fazer iFood. Às vezes até a pé. Esse aí baixou só o aplicativo. O rapaz disse que antes ele trabalhou numa editora e foi repreendido por não fazer nada. Aí ele pensou, como é que eu faço pra não fazer nada e ganhar dinheiro? Fiquei na dúvida se ele é um japonês ou um morador da Faria Lima. O goleiro Bruno pode voltar pra cadeia. Ah, gente, falei goleiro Bruno. O nome dele não é esse. É ruim falar se dirigir a pessoa do jeito errado, né? Eu vou falar certo. O criminoso Bruno segue com prisão decretada por conta da falta de pagamento da pensão alimentícia. Pra tentar ajudar, ele lançou uma vaquinha online que já arrecadou mais de 20 mil reais. Gente, olha, quer gastar dinheiro na internet com lixo? Compra na Shopee. Vai vaquinha pra condenado ou não? Paga a mensalidade aqui do Diário Semanal 7,90 pra gente... Tá difícil manter o programa. Não sei se vocês notaram. As piadas estão caindo consideravelmente, Dini. Em Santa Catarina, um ladrão invadiu uma casa pra roubar comida e roubou uma placenta. Mas com a aberta estava a perna... Não foi... Ah, não, pera. A confusão aconteceu porque o ladrão abriu o freezer e a placenta tava num pote de sorvete. Guardada... Guardada há três anos pela mãe pra mostrar pra filha no futuro. Agora imagina a criança hoje perguntando... Por que esse treco horrível tá aí desde 2018 e a mãe... Teve gente que não queria votar no Haddad, filha. Deixemos isso. A mulher fez um desabafo no Twitter. Ela falou... Que depressão. Roubaram as carnes que estavam no congelador, inclusive a minha placenta, que tava congelada pra eu plantar um dia. Mas por que uma pessoa plantaria uma placenta? O que ela acha que vai nascer? Um pé de moleque? Dois milhões de jovens vão poder votar 50% a mais que em 2018, o que é muito preocupante, já que a última vez que os adolescentes foram maioria nos votos, o Fiuk foi pra final do Big Brother. Pode soltar o berrante, tá na hora de falar de político, Wellington. A justiça eleitoral determinou busca e apreensão na casa de Sérgio Moro por indícios de atuação no crime organizado. Sério, gente? Crime organizado? Ele tentou ser candidato a presidência e não conseguiu. Foi ser deputado em São Paulo, proibiram porque na verdade ele morava no Paraná. Nada na vida do Moro é organizado. Só faltava o crime mesmo. As buscas foram emitidas por causa de irregularidades com o Santinho do Moro. Eu nem sei se estou falando do material de campanha ou o fato dele ficar se fazendo de Santinho. Moro, então, anunciou a candidatura da esposa dele, Rosângela Moro, porque acredita que ela possa ter mais carisma com os eleitores. Se é pra ter mais carisma, outros nomes foram considerados como um carimbo, prendedor de gravatas dele e o coração de Dom Pedro I. O magistrado, né? O advogado faz jus ao seu partido, o União, quando ele sai nas notícias. Uniu a esquerda e a direita do país contra ele. Ninguém nunca conseguiu. E nessa quarta tivemos o 7 de setembro, claro. O destaque foi o presidente Jair Bolsonaro puxando o coro de imbrochável. Bom, pelo visto não é só a gente que se sente ameaçado pela ditadura. É uma pressão pra algumas pessoas, a ditadura. O problema da ditadura é que se você usar muito Viagra, ficam duas opções, dependência ou morte. Os eventos do 7 de setembro que acabaram virando um grande comício com direito a tudo, o coração de Dom Pedro, xingou o Lula, pediu voto. Também teve o beijo na Michele. A internet comentou demais a reação, o rosto, a feição da primeira dama. O presidente quis até comparar as primeiras damas e as pessoas falaram, é um absurdo comparar. Mas dá pra comparar. Quando você beija o Lula, é companheiro. Quando você beija o Bolsonaro, você beija um corega. Lembrando que foi pra esse 7 de setembro que o presidente trouxe o coração de Dom Pedro. Como eu já falei, eu entendo. Compra pela internet, é chatíssimo. Você pede um cérebro, chega um coração. Erradíssimo. Coração chegou preservado em formol. Não sei por quê. Preservado em azeite, esse é muito mais gostoso. E aí? Ele é embroxável? É verdade? É fake news? Não foi ele que comprou os 35 mil Viagra pras forças armadas? Pelo visto, as forças não estavam armadas o suficiente pra você que nunca entendeu o slogan. Braço forte, mão amiga! E qual que é a importância dele ser ou não ser embroxável? Eu acho que foi um engano. Acho que ele perguntou sobre a eleição. Perguntou, como é que tá a eleição? Aí falaram, o povo quer saber por que você não sobe de jeito nenhum. Aí ele, eu sou embroxável, pô! Eu não tô subindo agora, mas vou subir! O problema mesmo nem é pra gente, que teve que ouvir isso. Porque pra fake news, a gente reclama com o TSE. E é Michele ouvindo que o marido é embroxável. Reclama com quem? Com o Procon? Ainda sobre a campanha, Michele convocou pastores pra 30 dias de jejum pelo presidente. Michele... Eu virei um amigo da Michele, dou recados pra ela. Michele, eu acho que você só errou na conta dos dias. Você já viu o preço das coisas no mercado? Não precisa nem convocar os 30 dias de jejum. A gente já tá em jejum por causa do presidente. O jejum de 30 dias, na verdade, não é integral. Quer dizer, algumas coisas ainda são permitidas. Por exemplo, até a eleição, que é o prazo do jejum, tem uma coisa que o povo vai continuar comendo normalmente. O pão que o diabo amassou. Mas pode fruta também. Laranja, por exemplo. Pra falar sobre esse e outros assuntos, aqui está a primeira-dama, Michele Bolsonaro. Maru! Bem, Michele. Tá feliz? Tá bem? Tô ótima. Um tocado de otimidade, tô ótima. Mas é... Tô ótima. Mas por que você tá sempre com essa cara, Michele? Que essa cara é de quê? É a cara de pessoa que tá bem. Ótima, na verdade, né? Casada com um homem tranquilo, bonito, sensato, embroxável. Também, né? Com um tanto de Viagra, que é de homem. Michele, você falou alguma coisa? Não, não, não. Se a pessoa perguntar desse beijo, né? Que ficou famoso essa semana na internet. A internet achou a sua reação um pouco estranha depois do beijo. Foi mesmo, mas eu posso explicar, tá, Bruno? Explica, Michele, explica pra pessoa. Eu vou explicar. Ótimo. O coração de Dom Pedro foi trazido pra comemorar essa data, não foi, Bruno? Foi verdade, verdade. Então, aí gritaram, mostra o artefato em decomposição. Eu me confundi e beijei presidente. O OTC. Como foi, como que foram os eventos do dia 7 de setembro pra você? Foi muita gente, né, Bruno? Foi muita gente. E claro que meu marido ia passar dos limites. Estava careca de saber. A imprensa? Não, não. O Luciano Hang. A Ruvei da van, tá. Ele tava careca de saber, aliás, eu queria agradecer esse grande patriota que tá sem intenção no Brasil, no brasileiro, que ama o nosso país, que toda vez que abre uma loja e coloca a Estado da Liberdade lá, né? Bem brasileiro. Bem, bem. Muito brasileiro. Que patriota. E sobre esse jejum que a gente tava falando, que você tá convocando as pessoas, é bom isso? É muito bom, Bruno. Muito bom? É muito, Bruno, imagina. 30 dias sem meu marido abrir a boca. Maravilhoso. E ele tá pensando em fazer? Claro, ele é muito a favor. De jejum? De regime, né? Militar, jejum, ele tá sempre apoiando. Então você recebeu essa mensagem do jejum no Instagram, né? E você animou a passar pras pessoas. Bruno, eu vou confessar. Pode confessar, fica à vontade. Nosso programa, todo mundo pra aqui. Entre amigos aqui. Claro. Só entre a gente. Não vai passar em lugar nenhum. Tem cada vez menos gente assistindo a gente. Então vai ficar segredinho de Estado. Por favor, pode falar. Eu uso qualquer desculpa pra não passar mais um dia comendo pão com leite condensado. Michelle Bolsonaro, senhoras e senhores. Essa mulher que é uma sonca. Muito obrigado pela presença. Muito bem. Diário Semanal volta semana que vem. Se inscreva no canal. A gente espera vocês. Estamos aqui toda quinta-feira com as entrevistas. Domingo com as notícias da semana. Seja sócio do canal a partir de 7h90. Muito obrigado. Vem assistir a gente toda quarta-feira no Bixiga Comedy Club. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.